Fala Folgados, aqui é o Folcão, mais um Vamos Jogar The Witcher 3 Wild Hunt. Na episódio passado nós estávamos aí explorando, investigando o que aconteceu com a Priscila da Folgados. Então hoje nós vamos continuar a nossa aventura, investigando ainda mais porque a gente não descobriu o que realmente aconteceu. Vamos falar com o Legista agora. O nome da missão é Pecados Carnais. Vamos ver aonde que esse cara tá, Folgados. Vamos ver, vamos ver. Aqui perto. Dá pra ir a pé, tranquilamente. Então simbora. Chegamos aqui, Folgados. Vamos falar com o Legista agora. Tem um guarda. Muito obrigado, meu cara. Muito obrigado. É bom ter respeito mesmo. Eu arranco a sua cabeça fora. Cadê o Legista? Legista, vamos aproveitar aqui e dar uma apelhadinha, né? Opa, azeitona. Eu não gosto muito de azeitona, Folgados. Pra falar bem a verdade, sempre que a gente pede pizza, eu removo as minhas azeitonas porque eu não gosto. Aliás, eu detesto azeitonas. Tá? Se você também não gosta, coloca nos comentários. Eu também não gosto de azeitonas, Fol. Cadê o Legista, caramba? Aham. Tá ali. Beleza, vamos ver se ele tem alguma coisa pra falar pra gente. Enquanto isso, eu saquei as coisas aqui, né? Sem problema nenhum, ele não tá ligando. E aí, meu caro? Geralt, certo? Que bom que está aqui. Adiei a autópsia até você chegar. Gentil da sua parte. Especialmente quando você não pareceu muito satisfeito com a minha visita anterior. Exatamente, eu lembro. Você veio sem ser chamado em má companhia. Eu também tive que aturar o reverendo Nathaniel. Nosso zelador espiritual saiu da cidade devido a algum assunto importante. E eu sei quem é você. O que te impulsiona. Fico mais que feliz em ajudar na sua investigação. Beleza, então tá. Você e Nathaniel não se dão bem? Vamos começar com perguntas pessoais. Você tá falando sério, cara? É, pois é. Você pode estar mentindo também, quem sabe. Quem é a vítima? Quem é a vítima dessa vez? Ioris Aquinos, um professor de teologia na Academia Oxenfurt. Encontrado essa manhã em sua casa, num catafalco feito com seus livros. Alguns títulos em particular? Parece que todos os tomos lidavam com o fogo eterno. Tratados criticando as doutrinas da fé. É, pecado mortal em Novigrad. Pois é. Von Graz me contou sobre você. Von Graz me contou tudo sobre você. Ah, sem dúvida você soube como eu fiz o nobre líder dos manifestantes estudantis ser jogado na prisão. Mas você soube que os protestos estavam longe de serem pacíficos? Ou ele esqueceu de mencionar isso? É, isso ficou de fora, mas enfim, né? Pessoas estão morrendo, bruxo. Aqueles que rejeitam a liberdade, a igualdade e a fraternidade são encontrados na sarjeta pela manhã. Com as gargantas cortadas de orelha a orelha com precisão cirúrgica. Uh, tá bom. Joaquim era meu aluno favorito, mas lamentável. Eu tive que fazer alguma coisa. Então eu o denunciei. Depois eu saí da universidade e encontrei trabalho no necrotério, onde ninguém liga pro meu passado. Entendi. No entanto, Joaquim... Ah, as ironias do destino. Anos mais tarde, ele foi nomeado chefe da mesma ala que fundei. Hum, interessante. Você escolheu o mal menor. Não é fácil. Você parece um pouco jovem para ser professor de Von Gratz. Quantos anos o Von Gratz tem? 50? 60? 53, acredito. Por que pergunta? Você parece um pouco jovem para ter sido professor dele. Exatamente, meu caro. Durante anos, eu vivi no frio e no escuro, respirando os vapores de fluidos de embalsamento. Em suma, trabalhar com cadáveres prolonga a vida. Curioso, não? Hum, isso tá cheirando conversa, meu caro. Mas enfim, vamos começar a autópsia, então. Vamos começar. Com prazer. Os ferimentos batem com o modus operandi do assassino. A vítima foi amarrada e forçada a beber formaldeído. Tá legal. A seguir, o assassino retirou os óleos, colocou carvão e brasa nas órbitas, depois abriu a caixa torácica e... O que é isso? Um pergaminho. Uh. Feito de pele humana. Uma mensagem do assassino. O nome da sua próxima vítima. Qual é o nome? Patrícia Wegelbould. Hum. Você a conhece? Sim, ela sobreviveu. Já até fui na propriedade dela uma vez com... Não. Tenho que encontrá-la. Agora. Não tem nada a ver, Folgadas. Confundi com a Priscila. Não. Patrícia Wegelbould. Tá. Vamos lá, então. Vamos correr até lá. Carambas. Ler a carta. Ler. A carta encontrada no corpo. Patrícia Wegelbould. Cidadão preocupado. É interessantíssimo isso. Vamos ver onde que tá a casa dela. Será que tá longe, Folgadas? Será que a gente vai chegar a tempo de salvar ela? Não tenho certeza. Onde que a gente tá? Cadê a Patrícia Wegelbould? Ah, Folgadas. Tá bem longe, hein? Então vamos até o Campos de Trigo. De lá a gente cavoga até essa... É uma mansão, né? Se eu não me engano. Eu não lembro mais. Larari. Chegamos aqui, Folgadas. Patrícia Wegelbould. Wegelbould. É aquela ricona que a gente ajudou o irmão a sair, não foi? Vamos nessa! Se eu não me engano, o irmão dela tava mexendo com magia e a gente escutou ali pra fora, alguma coisa assim. Tá. Tem que falar com os guardas. Então eu posso simplesmente entrar aqui? Não. Tem que falar com os guardas. Caramba. O que você quer? Tua mãe. Tua mulher. Sua irmã. Digo, é... Preciso falar com a Patrícia Wegelbould. Preciso falar com a Patrícia Wegelbould. Você acha que qualquer vagabundo de rua pode... A vida dela está em perigo. Eu não sou vagabundo. E deixe entrar ou terá o sangue dela em suas mãos. Exatamente, meu cara. Se você inventou isso e eu te deixar entrar, vão me jogar na rua. Eu não quero nem saber, meu cara. Sempre achei que um guarda deveria proteger os outros, não o próprio traseiro. É isso aí. Que assim seja. Te levarei a Lady Wegelbould. Sem truques, entendeu? Beleza. Hum... Eu lembro dela realmente, familiariz. Ah, Geralt. Que surpresa agradável. Não é nada agradável. Nada agradável mesmo. Tem que ver sua mãe. A vida dela está em perigo. Pois é. Em perigo? Vem agora. Eu vi minha mãe esta manhã. Ela parecia triste, é verdade, mas em perfeita a saúde. Hum, você é bonitona, hein? Sem tempo para explicar. Vambora. Não há tempo para explicar. Confie em mim, por favor. Vamos lá. Eu acho tudo isso muito difícil de acreditar. Mas você parece estar bastante sério. Sim. Por favor, me siga. Vamos lá. Quem sabe a gente aproveita e já... Uma fogueira perfeita para o Peritem. Só que na época errada do ano. Eu mencionei que minha mãe parecia triste. Você se lembra? Na verdade, ela está no meio de uma crise de fé. Uma crise séria. Estivemos em Novigrad. Minha mãe viu as peras na praça do Hierarca. Não falou uma só palavra no caminho para casa. Ela fez com que todos os livros sagrados, insígnias e relicários fossem reunidos, levados para fora e queimados. Depois ela se trancou no quarto. Ah, entendi. Precisamos correr. Fogados. Então, na verdade, ele mata quem deixa de ser fiel. Ah, entendi agora. Os motivos do cara. Deve ser um fanático, então, Fogados. Um fanático. Vamos lá, minha cara. Poxa vida, sua saia é muito grande, né? Pude usar uma minic... Bom, leva a gente lá até o quarto da sua irmã... Da sua irmã, não, da sua mãe. Ouvi isso? Calma e em silêncio. Tudo parece estar em ordem. Não, não. Devíamos entrar, só para ter certeza. Eu estou com vontade de chutar o pé nessa parte. Nessa porta. Certo, mas espere aqui, por favor. Minha mãe certamente não está com ânimo para convidados. Tá, ela vai entrar e eu vou ouvir um grito. Eu tenho certeza, Fogados. O que eu falei? Ele... Ele correu pela outra porta. Caramba, Fogados. Vamos lá, vamos pegar esse filho da mãe. Depois a gente vê o que aconteceu. Ah, seu palhaço. Uou, tem vários cachorros aqui, Fogados. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu não vou matar nenhum... Não vou matar cachorro nenhum. Caramba, cadê o filho da mãe? Volta aqui. Seu matador de mulheres. Apesar que ele mata homem também, né? Mas... Persigo essa... Cara, os guardas são atrás de mim também. Caramba. É sério isso? Por perto. Persigo o assassino. Mas... Eu vou... Calma lá, eu... Guardas... Eu vou ter que matar... Não, não vou... Persigo o assassino. Tá, primeiro eu vou ter que lutar com os guardas então mesmo. Então tá, meu amigo. Opa. Chega mais. Ai, ai. Calma. Calma que eu não lembro muito bem como jogar. Boa. Calma lá, calma. Deixa eu tomar aqui um... Comer um peixe seco rapidão. Tá legal. Uh, isso não tá legal. Isso não tá legal. Ai, sai daí. Sai daí, ful. Caramba, folgadas. É aquele negócio, né? Eu falei pra vocês que eu tô enferrujado. Tanto no Dark Souls... Como aqui também, né? Eu tenho jogado muito For Honor. Vem cá, garoto. Chega mais. Chega mais. Olé. Venham. Gwen. Uh. É sério que eu vou ter que matar toda essa galera aqui, meu amigo? Toma. Calma. Cadê o... Cadê o... Meu símbolo. Aê, filha da mãe. Toma. Gwen. Olé. Chega mais. Então venha. Venham. Vem. Então vai. Ataca. Uh. Caramba. Opa. Tá. Tô pegando as mães de novo. Calma lá. Gwen. 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 Cuidado, ful. Cuidado. Opa. Não era pra eu tá matando eles, né? Mas... Será que... Uou, 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 uou. Calma lá, cara. Tá, e se eu correr e procurar... Procurar por esse filha da mãe ao invés de eu matar os guardas, hein? Cadê esse palerma, fulgados? Não, eu não quero lutar, guarda... Guarda essa espada, Geralt. Eu não tô entendendo agora, fulgados. É sério. Ela vai ficar brava com eu matei os guardas dela. Ai, ai. Apesar que, né? Enfim. Então vai. Vocês já tão me enchendo o saco demais. Toma. Alto, antes que eu coloque uma seta no meio dos seus olhos. Escuta, você pegou o cara errado. Economize seus truques, vou te levar pra herdeira. Sua anta. Bem, o assassino já escapou. Mostre o caminho, herói. Tá, escapou mais uma vez. Mas que caramba... Lady Ingrid, não foi fácil, mas... Abaixe essa besta antes que você se machuque. Este homem é inocente. Seu animal. Me perdoe. Eu vi correndo, achei que fosse o assassino fugindo. Eu estava perseguindo o assassino. E eu teria pego se você não tivesse entrado no meu caminho. Seu animal. Saia da minha frente, imediatamente. Toma. Vai ser despedido. Vai ser despedido. Porque o cara é sádico. Porque ela blasfemou... Olha, falei pra vocês. Eu acho que é porque ele é fanático. Porque ela blasfemou contra o fogo eterno. Porque ela blasfemou contra o fogo eterno. É a única coisa que aliga as outras vítimas. Pois é. Hum. Tá ficando interessante essa investigação, hein. Eu sei que é uma hora difícil pra você, mas... Geralmente o assassino deixa um aviso no corpo. Um aviso indicando a próxima vítima. Eu posso. Por favor. Muito bem. Mas você fará isso sozinho. Não desejo vê-la neste estado. Não desejo me lembrar dela assim. Então, por que você está entrando aí? Que ela seja a última vítima. Por favor. Caramba. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada. Será que eu vou ter que censurar alguma coisa, folgados? Porque ela está nua. Pelo que eu entendi. Ah, ela está nua mesmo. Ela se defendeu. Deve ter sido por isso que ele demorou mais. E porque ele quase foi pego. Carambas. Tá. Aqui está. Net Docinho. Casa da Kate Aleijada. Ficando mais corajoso. Não só o nome, mas o lugar também. Hum. Não vai se safar dessa vez. Não mesmo. Tá legal. Então, encontre Net Docinho. Na Kate, tá. Vamos saquear enquanto a gente está aqui, porque a casa de Rico não é folgada. Só aproveitar aqui. Então, examinar. As mesmas feridas que as outras vítimas. Um exame seria perda de tempo. Tenho que chegar a Kate Aleijada logo. Tá bom. Kate Aleijada. Apelhar. Sermão do cidadão preocupado. Lembrem-se, pessoas de bem, que o fogo devora todo o seu caminho. Sem pompar ninguém. Não parando por nada. O fogo queima todos os pecadores igualmente. Sejam pobres ou príncipes. Homens ou não humanos. Fracos ou poderosos. Quem quer que viole os seus mandamentos. Quem quer que não faça os conselhos da igreja. Quem quer que adore a deuses falsos. Será transformado em cinzas pela sua chama. Vivam na verdade do fogo eterno. Ouçam os seus sacerdotes. Porque eles são os seus pastores. Cidadão preocupado. Esse cidadão preocupado vai tomar na cabeça. Folgadas. Examinado. Outra garrafa de forma aldeído vazia. Legal. Caramba, os guardas quase me mataram. Folgadas. Que bando de filha da mãe. É porque eu tô enferrujado. Senão eu teria matado todos. E daí o que o jogo ia fazer, hein? Matei todos os guardas. E aí, doce. Bom, deixa eu saquear aqui enquanto isso, né? Aqui na porta. Alguma pegada. Alguma... Nada. Nada de interessante aqui. Tá bom. Então vamos lá. Onde que tá... Onde que tá essa net do Cacilda? Net do Cinho. Onde que tá net do Cinho, cara? Net do Cinho lá na cidade. Tá, então a gente pode vir até o Portão da Glória. Portão da Glória. Olha só. Portão da Glória. Até aqui. Estamos falando aqui de fé e fanáticos. E o nome do portão é Portão da Glória. Interessante, folgadas. Então vamos até lá. Lararie. Entrando aqui na cidade, folgados. Tem um cara aqui sendo queimado e ele tá falando que eu deveria ser queimado. Eu matei a mãe da Patrícia Vegalbude. É isso que ele tá falando. Rapaz. Que morra. Seu infeliz. O cara me culpando. E deixa eu desligar aqui o telefone rapidinho. Pronto. Telefone toca nas horas mais inapropriadas, né? Simbora. Então tá. Net do Cinho deve tá por aqui, né, folgados? É bem perto do portão aí da... Da Graça. Esqueci o nome do portão já. Ai, meu Deus do Céu. Cadê? Hum. Tá aqui dentro. Caramba, onde que tá a mulher? Ah, tá atravessando aqui, ó. Uh, olá, minha cara. Ah, dentro da taverna, folgados. Ela está dentro da taverna. Deve ser uma... Uma... Uma mulher da vida, né? Cadê? Patrícia? Não, quer dizer... Net docinho. Não é Patrícia. Cliente muito importante? Você quer que eu busque outra menina pra ir com a gente? Opa. Não, não sei que poderia ser nós dois e você. Tá. Vamos subir lá, folgados. Mas no estado que estão. Vamos subir lá. Eu vou atrapalhar sim, carambas. Opa. Sabe meu nome aqui nessa taverna, folgados. É... Eu não frequento muito aqui não, tá? É... Quer dizer... Olha... Ninguém vai te ouvir, vagabunda. Nenhuma alma. Já você, a cidade inteira, vai ouvir em um minuto. Seu lixo. E mais uma vez você me perturba. E eu detesto tanto ser perturbado. E o que eu tenho com esse, seu lixo? Eu ia brincar com a minha de decinho, deixá-la não tão doce. Mas vou lidar com você primeiro. Rapaz, tenta, bundão. Tenta. Tente, seu desgraçado. Vamos lá então. Vamos brincar. A gente vai brincar mesmo? Vamos. Ah, beleza. O que? Perdeu a calma? E aí, meu cara? Tranquilo? Opa. Chega mais. Uh. Toma. Um, dois. Uh. Vamos lá. Olé. Um, dois. Três. Opa. Então vem. Vem, cara. Vem. Me cura. Boa. Então vem, cara. Vem, chega mais. Opa. Um, dois. Uh. Não chega mais. Vem cá. Vem pertinho de mim. Vem. Vem pra cá. Isso, garoto. Boa. Me cura. Sai pra cá. Sai pra cá. Vem cá. Vai. Me cura agora. Vamos. Muito bom. Nathaniel Pastode é o nome do cara, hein. Ah, Nathaniel. Você já era, meu cara. Hum. Perdeu o braço. Já era. Nete, docinho. Vamos lá. Você está livre agora. Pois é. Obrigada. Obrigada. Se não fosse você. Será que ela já tomou o negócio, Folgados? Olha só o ombro dela. Caramba, ela está toda machucada. Ele perguntou se eu fazia tudo. Eu disse pelo preço certo, é claro. Aí ele sorriu. Deus, isso me deu um arrepio. Depois ele me bateu. Tão forte que eu desmaiei. Caramba. Então está. Eu estava amarrada quando acordei. E ele estava esquentando aquele puxador no fogo. Caramba, Folgados. Acalme-se. Ele não vai mais te machucar. Não vai machucar ninguém. Pois é. Muito obrigado por cobrir os seus belos... O seu par de... O seu par de... Delícia... Digo... É... Porque... Menos trabalho para eu censurar, né? Puxa vida. Mas eu vou ter que censurar de qualquer forma. Então tá. Pilhar. Tomo Sagrado do Fogo Eterno. Ah... Ler. Tomo Sagrado é isso aqui que ele estava lendo? Fogo protege. Quem quer que em sua luz permaneça. E a ele nenhum mal jamais será causado. Fogo limpa. O Fungurão pode ser contido. Ah, que a mané? Fogo. Só se for o meu fogo. Meu fogo não pode ser contido mesmo. Opa. Perfuratriz. Tá. Peguei a arma do cara. Pão. O que mais nós temos aqui? Fale com o Dandélion sobre a condição de Priscila. Vamos lá ver como que ela está agora, né, Folgados? A Priscila, coitada. Descobrimos aí quem fez isso com ela. O cara... Né? Eu não quis levar a justiça, não. Foi a justiça da espada, Folgados. Caramba, onde que eu saio daqui? Foi na justiça da espada, que é o meu método preferido. É... Ah, aqui, ó. Achei. Eu tô falando pra vocês que eu não... Eu não frequento muito esse lugar, Folgados. Entendeu? Por isso que eu não sabia o caminho direito aqui, né? Uh, é... Enfim. É, vamos... Vamos... Uou. Olá, você aqui na... Na porta. O que vai ser? Igual a última vez? Então... É... Folgados, eu acho que vou dar uma... Uma pausinha pra descansar aqui rapidinho. Eu gosto de você. Quero passar a noite com você. É... Então, é... Bom... Você não vai se desapontar. Eu vou fazer um corte no vídeo rapidinho aqui, tá, Folgados? Até mais. Ah, prontinho, Folgados. Ah, tirei um cochilinho. É, na... 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 Na taverna com a aberta... Com a aberta... Quer dizer que... Não, com a aberta não. É, foi... Eu aluguei um quarto, Folgados. Eu dormi sozinho só pra descansar aí que essa missão foi estressante. É, então... Vamos... Vamos até o Dandelion agora, né? É... Cadê o Dandelion? O Dandelion tá aqui. Então nós temos que ir pra ponte do São Gregório. Tá... Ux, tá longe de tudo aqui. Eu acho que é mais fácil a gente ir andando mesmo até lá. Ah, então tá. Simbora. Chegamos aqui, Folgados. No hospital da cidade? É, é tipo um hospital da cidade. Então vamos lá. Vamos ver como que tá a situação da Priscila, Folgados. Tomara que ela esteja bem, né? Afinal de contas, o Dandelion é louco por ela. A paciente... Ela tá aqui. No quarto. Beleza. E aí? Olha, ele tá falando já. Carambas. Beleza. Muito bem cuidado. Obrigado, Geralt. Por mim e Priscila. De nada, cara. Não precisa agradecer. Fiz minha parte. Agora você precisa cuidar dela. Fiz minha parte. Sua vez agora. Cuide dela. Cuide bem. Irei. Você verá. Vou tratá-la melhor do que as Driads de Broquilion a tratariam. Tá bom. Boa surpresa. Não é? O professor Von Gratz me disse que os ferimentos dela estão curando mais rápido do que os de um troll. Não é comparação mais bajuladora, mas animadora. Talvez ela possa cantar de novo algum dia. Hum. Quem sabe. Por enquanto vamos tentar nos apresentar como dueto. Ela vai tocar a laúde e eu vou cantar. Dandelion e Calioneta. Sua bem, não soa? É. Sua ótimo. Tá. Boa sorte. Eu não achei não, Geralt. No palco e fora dele. Beleza. Terminamos então a missão. Pecados carnais. Olha só que beleza. Empolgados. Vamos conversar aqui com ela pra ver. Me desculpe, Geralt. Minha garganta ainda está bastante... Não diga mais nada. Melhore logo. Entendi. Tá, Dandelion. Não tem mais nada pra falar com ele. Joaquim Von Gratz. Você é meio louco. É, segundo aquele cara lá do necrotério, né? O legista. Mas tá bom. Registro de personagem atualizado. Registro de personagem atualizado. Robert Redick. E o Nathaniel. Registro atualizado. Beleza. Vamos ver então quais missões a gente vai fazer aqui agora. Ecos do passado. Encontrei Yennefer, obviamente, que é a missão principal, né? Ou nós podemos fazer um jogo perigoso. Easy Grimm. Ah, tá. Pegue as cartas. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia ajudar o Zoltan depois do Dandelion? Eu acho que vale a pena, né, Folgados? Depois que a gente ajudar o Zoltan, nós temos que fazer essas missões aqui de nível baixo. O duro é que eu acho que a gente vai acabar... Hum... Tem tanta missão pra fazer Folgadas. Bom, vamos ajudar o Zoltan, daí eu decido o que a gente vai fazer, Folgados. Tá, pegue as cartas Frigila, Vigo e Zgrim e Natalis para Zoltan. E aonde que tá essas cartas, caramba? Aonde diabos estão essas cartas? Ah... Tá. Perto do Portão da Glória. Beleza, deixa eu marcar aqui então. Vamos até a ponte do Gregório. E de lá até ele transportar pra cá. Chegamos aqui, Folgados. Caramba, tem bastante gente aqui falando do Fogo Eterno, né? Olha só, tem um... Um apóstolo? Não. O que que é? Um peregrino? Um padre? Não sei. Toda esquina tem um. Tá, a carta tá aqui dentro. Homem da cidade. Sai da frente, ó, seu animal. Sai da frente. Bater. Ô, de casa. Que isso? Caramba, é sério mesmo? Encontro o modo de entrar na casa. Você me deu uma bela ideia, meu caro, aí cima? E se eu subir por aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue, Folgados. Não, não é pra descer, Geralt, caramba. É pra subir. Vamos ver como que eu chego nessa casa. Ah, é por aqui mesmo. Muito obrigado, meu amigo. Você me deu uma bela dica ali, o cara de azul. Ux, tá chovendo, Folgados. Tá chovendo. Eu adoro chuva. Como que eu faço aqui? Vamos pular. Excelente. Estamos aqui na casa. Jogo perigoso. Tá legal. Isso não é bom. Zoltan, aonde que você foi me enfiar, cara? Tem alguém morto aqui, meu caro. Vasculha a casa de Zed. Esse é o Zed? Deve ser o Zed. Alguém matou ele atrás das cartas? Será que essas cartas são tão valiosas assim? Último desejo? Não. Eu já li. Aparentemente. Ele escreveu alguma coisa aqui. Tô vendo algumas cartas aqui em cima, Folgados. Realmente, tô vendo algumas cartas. Então, tá bom. Vamos prosseguir, Folgados. Vamos prosseguir. Vamos ver se a gente achou alguma coisa. Alguém... Opa! E aí? O Duque? Não mais. A carta é minha. Vamos, Ringo. É hora de brilhar. Pegue-o! Ah! Chega mais. Vem. Opa! Detalhe que eu não tô vendo nada aqui, né? Caramba, eu tô... Tá, vem cá. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vem cá. Vamos lutar aqui em cima. É mais fácil. Ali a câmera fica batendo na... Na parede. Ou não? Então tá. Um. Dois. Opa! Não chega mais. Venham. Opa! Uh! Calma! Uh, rapaz! Calma! Filha da mãe! Calma lá, Folgão. Calma lá. Então vai. Me curem. Muito bom. Toma! Sou bando de lixo. Vem cá. Vem cá, rapaz. E você aqui, então? Vem. Isso. Boa, garoto. Muito bom. Bom mesmo. Vai. Boa. Um. Dois. Você é de nível 11. Até que você causa bastante dano pra nível 11, hein, meu amigo? Um. Dois. Vamos. Opa! Caiu! Caramba. Opa! Calma lá, cara. Calma lá. Calma lá, maldito. Opa. Os dois agora? Então tá. Isso. Chega bem mais perto, seus malditos. Venham. Calma lá. Toma. Então tá. E... Toma. Chupa. Vamos lá. Toma mais um. Queima. E morre. É hora de acabar com isso. Eu quero que você me cure antes da gente terminar aqui, vai. Com licença. Eu não vou bater em você, vai. Muito bom. Poxa vida, a minha explosão matou eles. Então tá. Deve ser o Zed. A gente já viu isso daí, Geralt. A gente já viu. Garrafa, chave para o penhorista de Zed. Inzengrim, Fawlicharma. É uma carta. Inzengrim, Fawlicharma, do baralho dos Koyatek. Quanto será que vale esta carta? Hum. Deve valer bastante, porque eles queriam levar, né? Pode valer a pena vasculhar em busca do registro. Registro, tá. Vamos ver aqui então, folgadas. Estavam procurando por algo. Estavam procurando por algo. Não é isso aqui. Estavam procurando por algo. Tá, registro, registro. Opa. Tem alguma coisa escondida atrás aqui, folgadas. Hum. E aqui nesse bau, quem sabe? Estavam procurando por algo. Tá, eu já... Caramba, onde que tá então, Geralt? Poxa vida, eu já cliquei em tudo aqui, meu amigo. Aqui, ó. Hum. Não. Tá lá em cima, quem sabe. Aqui embaixo, infelizmente, não tem como a gente acessar, né? Tá legal. Vamos procurar então esse registro. Cadê o registro, cara? Encontre o livro de registro de Zed. Não é esse aqui, ó. É um livro, né? Livro de registro. Será que tá aqui? Filhar, não. Último desejo. Zed. Olha. Opa. Lá em cima. Lá em cima tem alguma coisa, será? Vamos ver. Vamos ver, folgadas. Às vezes, aqui em cima tem alguma coisa que eu tô achando que não tem. E tem. Não. Aqui não tem nada. Então pode pular aqui. Pula direto. Não precisa... Ficar enrolando, não. Cadê essa porcaria de livro, folgadas? Livro, livro, livro. Estavam procurando por algo. Aqui não tem nada. E aqui? Ali no fundo, quem sabe. Vamos ver aqui, folgadas. Vamos ver aqui. Então, vou clicar aqui. Não. Já sei. Já sei, folgadas. Já sei. Quebrei. Ah, era aqui, então. Registro. De ganhos e despesas. Vou pegar tudo. Vamos ler. Ah, isso é bom, folgadas. Agora a gente sabe quem comprou as cartas. Facinho de a gente pegar. Nós precisamos de várias. Espada de aço nova. Fabian. Duque. Manto de marian. Carta de Zingrim. Carta de Frindila. Tá bom. Beleza. Quais cartas que a gente precisa mesmo? Eu já sei. O Zoltan vai ter que dar uma olhada nisto. Tá. Então vamos falar com ele primeiro, né? Traga a carta e o registro de Zed para Zoltan. Ah, um bruxo já me sentar. Tá, eu vou ter que sair pelo mesmo lugar que eu entrei. A porta tá trancada, folgadas. Caramba. Bom, vamos lá então voltar. Conversar com o Zoltan. Com aquele anão, né? Onde que ele tá? Só pra gente saber. Ah, tá aqui perto. Excelente. Ah, no caminho aqui tem um negócio folgado espilhar. Sermão do cidadão preocupado. Ler. Lembrem-se, meus caros, que o fogo aceso não pode ser apagado. Que ele consome tudo do seu caminho apenas. Quando tudo virou cinza, os homens não podem fugir dos elementos. Seja lá. Caiu aí de você, meu caro? Não entendi. Caiu do cara. Mais vários fanáticos aqui na cidade, né? Caçador de bruxas. Zoltan? Vamos lá. Trouxe um negocinho pra você, meu caro. Sobre as cartas. Por que ninguém tomou Novigrad? O que você sabe sobre os quatro? O que exatamente você tá fazendo aqui? Eu já perguntei isso pra ele? Novigrad não parece mais ser um lugar seguro. O que te mantém aqui? Eu queria começar meu próprio negócio, mas ele não deu em nada. De qualquer forma, contraí algumas dívidas. Agora tenho que pagar. Tá bom. Eu gostaria de colocar a culpa na guerra ou na traição humana. Mas a verdade é que eu só posso culpar minha própria cabeça dura. É isso aí, cara. Prefiro não ficar pensando nisso, Geralt, se não se importa. Esse negócio de ficar culpando os outros não é bom, cara. A gente tem que ter responsabilidade. O que você sabe sobre os quatro? O que pode me falar sobre o submundo de Novigrad? Tenho um conceito pra você. Os quatro. Sig Ruven. O rei dos mendigos. O cutelo. E o filho da puta. Olha a boca, meu caro. Como você chama um triunvirato com quatro indivíduos? Não faço ideia. Bem, eles são quatro. E eles dividiram a cidade em esferas de influência. Nada acontece sem que eles saibam e aprovem. Eu discordo. O rumor é que o filho da puta recentemente brigou com os outros. Mas eu não sei de mais nada. Tá bom. Por que ninguém tomou Novigrad? Você já está há algum tempo na cidade. Talvez possa me dizer. Radovide e Emir. Por que nenhum deles tomou a cidade? Excelente pergunta. Acredito que posso esclarecer o mistério pra você. A guerra requer recursos, meios. Novigrad é um porto grande com uma frota poderosa e um cofre cheio de ouro. Tudo isso a torna um lugar tentador. Tanto para Redania quanto para Nilfgaard. Eu sei que os muros da cidade são altos. Seus arsenais estão cheios de armas. Então você não sabe muito. É verdade, um cerco seria uma coisa demorada e penosa. Mas mais importante, tudo que é valioso em Novigrad pode desaparecer mais rápido do que o sonho de uma libélula. Entendi. Os quatro deixaram claro que caso as coisas fiquem feias, a frota daqui é inflamável. E qualquer ataque contra a cidade com certeza vai dar início a tumultos que poderiam muito bem esvaziar os cofres da igreja. Então, qualquer um que queira as riquezas e navios de Novigrad não tem escolha, a não ser lidar com seu submundo criminoso. Beleza. Sobre as cartas, meu caro. Tá aqui, ó. Sobre as cartas. Conseguiu? Consegui a carta de Issengrim. Mostra ela. E dizem que os elfos são belos. O Zed deu muito trabalho? O Zed está morto. Dei de cara com os assassinos. Não vou chorar por um Zed derramado. E as outras cartas? Oh, você é frio, né, cara? Gostei de você. O negócio está ficando perigoso. Zoltan, tem certeza que esse negócio não está perigoso demais? Quer dizer, homens estão morrendo por essas cartas. Pois é. Só o Zed. Você pode ser o próximo, meu cara. E creia-me, ele não era um inocente. Ah, tá. Além disso, tenho certeza que você acabou com os assassinos na hora. Então por que a preocupação? Em vez disso, conte-me sobre as outras. Tá. Não encontrei as outras. Não encontrei as outras cartas. Porra! O desgraçado deve tê-las vendido. Escuta. Sim. Consegui o registro. Mostra. As entradas mostram que ele vendeu as cartas para César Bilsen e Ravi. É, poderia ser pior. Precisamos visitá-los. Precisamos, ou seja, eu, né, cara? Quem é César Bilsen? César, na verdade, né? Quem é César Bilsen? É o contador do Cudelo. É o cara decente, ou foi, mas se acha tão superior agora que não dá pra beber com ele. Quem dirá ir pescar? Pescar? Caramba, não dá. Nos conhecemos no Clube dos Pescadores, o Orgulho de Pontar. Só que o César não aparece mais por lá, de tão ocupado que anda com o seu novo papel. Ele quase nunca sai de casa. Pelo menos não vai ter que correr pela cidade em busca dele. Ravi, quem é esse? Ravi? Quem é ele? Um colecionador de cartas qualquer e um mentiroso. Me deixa maluco tentar saber de onde foi que ele conseguiu a grana para a carta do Natalice. Desde que eu dei uma surra nele, as coisas entre nós andam meio frias. Então vai ter que falar com ele sozinho. Tá bom. Tentei conseguir as suas cartas. Como assim? Zoltan, parece ser importante demais pra você. Vou tentar pegar as cartas. Obrigado, Gerald. Podemos falar com o César juntos. Encontra-me do lado de fora da casa dele. A mais chamativa da Praça de Hierarca. Ele pintou a fachada de dourado. Caramba, o cara é tão tão poderoso, hein? E se quiser falar com o Ravi antes, eu procuraria no esturjão de ouro se fosse você. Beleza. Te vejo mais tarde. E não precisa ficar dando voltinhas com o Ravi. Dá uns tapas na orelha dele que ele desmonta. Bom, boa sorte pra você, Gerald. Beleza. Vamos deixar o César então por último. Vamos falar com o Ravi, folgadas. Ravi, aqui. Excelente. Onde que ele tá? Vamos ver aqui no mapa. Vamos falar com o tal de Ravi que tá ali perto. Perto da Praça de Hierarca. A gente pode fazer um seguido do outro. Então simbora. Vamos falar com o Ravi primeiramente. Eu acho que chegamos aqui, folgadas. Será que entra por aqui? Opa. Beleza. Tá tendo uma briga ali. Tá. Cadê o tal do Ravi, folgadas? Ele tá por aqui. Ele tá pra baixo. Tá. Ele tá ali embaixo então. Hum. O que ele tá fazendo aqui embaixo, folgadas? Só tem uma velha aqui. Rapaz. E aí, Ravi. Beleza, cara. Que isso? Ele estaria mais feliz se você parasse de enfiar essa adaga nas costas dele. Ah, está dizendo isso porque não sabe o que está acontecendo. Nosso amigo em comum, o Ravi, ia nos enganar para se safar e... Ah, ou você tem a carta. O que mais quer? Ah, ele tem a carta. Se você desistisse em vez de tentar nos enganar, teríamos deixado você em paz a esta altura. Todos os seus dedos estão quebrados. Parece que o bruxo vai ter que jogar por você. Eu prefiro matar vocês dois. Que tal? Está vendo? O Ravi está dentro. O que acha de adicionarmos um tempero ao jogo e aumentarmos as apostas? A vida do Ravi e a carta de Natalys. Cara, a vida dele não me interessa. Tem como eu escolher? Ravi é inútil pra mim. Eu não tenho uso para Ravi. Pois é. Já a carta eu quero. Esse bruxo não tem graça. Bom, vamos conversar então com a espada, cara. Que tal? Beleza. Opa. Calma lá, garota. Opa. Deixa eu dar uma corridinha aqui rapidão. Então vai, vamos lá. Com licença aí, minha senhora. Vou matar os dois aqui. O Ravi morreu mesmo. Conde. Você que é o Conde, meu amigo? Caramba. Eu estou apertando os botões errados. Toma. Deixa eu usar um Quen aqui. Uh, eu tomei uma mandorinha. Não era pra fazer isso. Nossa, eu estou totalmente perdido aqui nos... Vamos lá. Nos botões. Opa. Calma. Vamos lá, meu amigo. Me cura. Isto. Opa. Uma senhora o suficiente. Come um peixe seco aqui. Toma. Chega mais, cara. Vem cá. Uh, caramba. Eu estou apertando o botão errado. Mas que cacilda, cara. Opa. Toma. Vamos lá. Quen. E... Toma. Me curou um pouquinho. Muito bom. Deixa eu dar uma corridinha aqui rapidão. Com licença, que eu estou preso aqui, né? Vamos lá. Uh. Chega mais. Isso, garoto. Boa. Tomou, hein? Os dois? Pode vir os dois. Vamos lá. Um. Toma. Me cura de novo, vai. Isso. Boa. Seu amigo perdeu as pernas, cara. E você, hein? Que tal? Uh. Calma lá. Deixa eu selecionar a coenha aqui rapidão. Para você me curar. Eu continuo apertando o botão errado. Toma. Então vai. Você consegue? Com a minha velocidade? Não. Obviamente que não. Tá. Com licença. A carta é minha, tá? Sanduíche. Eu vou pegar o sanduíche. Ah, você. Montante. Não, sanduíche. Cadê a carta? A carta tá em cima da mesa, né? Desculpa, viu, minha senhora? Ai, ai. Meu nariz tá trancado. John Natales. Muito bom. Tá. Estão todos mortos. Vamos lá, então, agora falar com o César. Vamos falar com o tal de César junto com o Zoltan. Caramba. Vamos lá. Chegamos aqui, folgados. Realmente a fachada dourada. Olha só. É casa de bacana, hein? Vamos entrar aqui. Cadê? Eu tenho que esperar o Zoltan? Zoltan. Zoltan? Aqui. E aí, Zoltan. Vamos lá, cara. Simbora. Ah, está aqui. Como foi com o Javi? Então, cara. Consegui a carta de Nataliz. Excelente. Agora só precisamos limpar o César Billsen e vamos pra casa livres. Beleza. Vamos fazer assim. Eu falo com ele e você se queira no andar de cima para vasculhar o armário de curiosidades dele. Tenho certeza que a carta está lá. Tá bom, cara. A gente vai... Eu sou ladrão agora? Não seria mais fácil comprar a carta dele? O que mais há no armário? Então, o que tem no armário? Ah, ninguém sabe. Vai ser o primeiro a ver. Gostei. Eu topo. Suspeito que seja ou viadagem ou metalurgia. Mas você vai saber o que dizer quando termina. Ah, então tá. Bom, então eu tenho que subir no segundo andar. Ou no primeiro andar, aliás. Porque aqui a gente tá no térreo, né? Ah, é um anão também. Te vai? Hum. César Billsen. É, lembra da nossa briga sobre quem é o rei do ponta? O Lúcio é o rei do ponta. Veja bem. Vim aqui pra te convencer que é o Bagri. E não venho de mãos vazias. Hum. Quem é ele? Eu já tô indo embora. Esse é o Geralt. Eu já tô... O Geralt? A Pérdica? Ah. Sim. Então tá. É. Soltei uma minhoca outro dia e peguei um peixão enorme. No ponta? Pode apostar. Ah, caramba. Ah. Não consigo ouvir essa merda sóbrio. Entre. Beleza. E daí que os percas mordem tudo? Eles não têm gosto de sabão? Isso é porque você cozinha tão bem quanto o rabo de cabra serve de clarinete. Recentemente eu peguei tomilho fresco. Hum. Estava com gosto de merda, com gosto de tomilho. Cala a boca. Então, recentemente eu peguei um tomilho. Recentemente. Geralt, quer fazer uma aparição? O que você achou do perca? Do perca? Eu gosto de perca. Recentemente não é uma palavra. Recentemente não é uma palavra. Quem você trouxe, Chivai? Algum puritano gramatical? Milsen, você ouviu dizer que o Vibo Batilda soltou uma ervilha e pegou o Lúcio Jovem? Caramba, eles estão prozinhando, Pogados. Está mentindo, como sempre. Os Lúcios do Ponta não são tão bestas para correr atrás de ervilhas. Precisa de isca viva. Hum. Ou vermes noturnos. Mas os Lúcios não gostam muito. Sabe por quê? Uma vez eu peguei um verme tão gordo e delicioso que eu comecei a babar. Eu mesmo teria comido. Ah, isca viva. Isca viva. Está vendo, Chivai? Ele vai ser o ótimo pescador em uns 50 ou 60 anos. Hehehe. Vamos ver. Geralt, traz outra garrafa. Certo. Certo. Posso ver o fundo dessa. É agora, Folgados. Vamos bisbilhotar a casa do cara? Então, quando é que vamos pescar uns bagres? Então tá, vamos lá. Vamos com calma. Onde que está esse armarinho do cara, Folgados? Certeza que ele vai vir até aqui. Desse lado de anão. Trotes. Opa, o que é isso aqui? Examinar. A faca parece presa na mesa. Opa. Olha só. A gaveta está aberta. Aham. Chave triangular. Prata pura. Beleza. Já peguei uma coisa de... Que tem... Que tem... Que é valiosa, Folgados. Prata pura, né? Prata é valiosa. Pilhar. O que nós temos aqui? Frasco. Opa. Pega aqui o frasco. Frasco, canelado de prata. Olha, estamos... Estamos bem. Examinar. Furo triangular na parede. Interessante. Então tá. Enfia a chave aí, cara. Cabe direitinho. A porta secreta atrás da estante de livros. Clássico. Muito bom. Vamos ver. Onde que está... Será que vai ter alguém aqui? Caramba. Ah, ele é um colecionador de coisas interessantes. Espada ornada. Será que vale bastante, Folgados? É, pega. Vou roubar tudo que tem direito aqui já. Conjunto de jantar com o qual o Imperador Emir comeu na sua cerimônia de corteira. Uh, que beleza, hein? Aqui, vamos ver. Fringila Vigla. Ah, aqui está a fringila. Pegamos a carta. Examinar. Porta com a qual o Stefan Skellen foi enforcado. Olha só, o cara é colecionador mesmo, Folgados. Interessante. Aqui é o quê? Crânio de Joaquim de Wet. Hum, que mórbido. É, mórbido, mas enfim, né? Examinar. O que é isso? O lar de Assirvar Adarrete. Será mesmo real? Safira dourada, Folgados. Gostei. Tinteiro, caneca de prata. Vamos pilhar tudo aqui. Estamos de boa, Folgados. Estatueta de Jade. Estatueta de um homem. Não foi esculpida, mas feita usando mágica. Pena que não posso perguntar à atriz sobre isso. Poxa vida. Tá, eu tenho uma estatueta inútil agora, então? Bom, eu posso perguntar para a Yennefer, né? Afinal de contas, ela também é uma... Uma maga, uma feiticeira. Ah, vamos continuar averiguando aqui o que é essa armadura. Armadura completa da sétima brigada da Irlan. Em excelente condição. Bom, essa aí não dá para roubar, Garrett, infelizmente. Boneca. Pegamos as coisas aqui. Mais uma coisa. Cachimbo, morangos. Um retrato. Retrato do Imperador. Do Imperador. Tempera sobre madeira. Pachulador demais, eu diria. Eu também achei, cara. Mas, enfim, né? Mais alguma coisinha aqui. Vimos tudo. Tudo saqueado. Pilhado. Tudo. Beleza. Tapete aqui. Esse tapete deve valer uma nota, hein? Feita a mão. Egípcio. Enfim. Vamos prosseguir, Valgados. Vamos prosseguir. Tem mais coisa aqui. Caneca. Aproveitar e saquear tudo. Eu preciso pegar uma garrafa também, né? Onde que eu pego uma garrafa aqui, carambas? Tá, aqui tem... Trote do Binomus. Aqui eu peguei alguma coisa. Uma saque de Sintra. Não. Então tá, vamos descer. Eu não achei nenhuma garrafa, cara. Eu contratasse um bruxo para coletar as minhas dívidas. Então. Não achei nada. Está na hora de partirmos. Está bem. Suponho que sim, está tarde. Espera. Já vão? E aquela garrafa que você foi buscar? Pois é, então. Eu não achei. Saudações, Bilzei. Temos uma mensagem do chefe. Mensagem? Que tipo de mensagem? O senhor Cutelo não está contente. Opa. Espera um pouco. Se apareceram discrepâncias nos livros, eu posso explicar tudo. Opa. Tarde demais. Peguem-no. E vocês dois, se mandem. Então, cara. Eu gostei até aqui do anão. Eu gostei do anão folgado. Papo dele de pesca e tal. A gente está roubando ele, afinal de contas. Mas. Nós somos do mal. Estávamos indo embora. Está bem. Estamos indo. Até mais, meu caro. Seu amigo já era, cara. Parece que o Cutelo vai precisar de um novo contador. É uma pena isso do César. Mas ele não sabia nada sobre peixes. Dei uma olhada na coleção do César. Dei uma olhada no armário do César lá em cima. E? Ele está falando correto. É César. Que isso, cara. Mas você pegou a corda? Eu sei de uns que pagaria um monte por ela. Não peguei corda nenhuma, cara. Não. É. Se é o que você diz. Também encontrei uma estatueta. Um soldado de Nilfgaard. Algum tipo de magia nele. Mas não sei dizer qual. Pois é. Tris deve saber. Boa ideia. Vou levar até a casa dela quando tiver a chance. Opa. Eu adoraria visitar a Tris mais uma vez. Todas as cartas estão aqui, cara. Então. Conseguiu todas as cartas. E agora? Agora coletamos uma beira de dinheiro por elas. Vamos. E eu ganho com isso também, meu caro? A troca tem que ser rápida. Está com medo que o cliente mude de ideia? Não. Pode ser que eu mude. Tive tantos compradores para essas cartas. Me senti o mais desejado na festa. Então, beleza. E o comprador? Quem é? Um amigo de um amigo. Não sei muito sobre ele, mas ele é da Laia do Duque. Disso não há dúvida. Eu tenho quase certeza que isso vai dar problema, Fulgados. Vai acabar em luta. Não sou preconceboso com ninguém. Portanto que pague. Chegamos aqui, Fulgados. Vamos ver. Tá, cadê o cara? Os caras, não sei. Ah, finalmente. Temo que o corpo esteja frio. Hum. O que é isso? Quem que é esse cara? O seu suposto comprador nos deu a sua grana e se foi. Mais ou menos nessa ordem. Agora as cartas, por favor. Rapaz. Espero que obtê-las não tenha sido problemático demais. Tenta descobrir. Quer que eu tente? Não sou tão tolo quanto o Valete. Deveria saber disso a esta altura. Tá. Eu consigo matar todos. Eu quero o anão vivo. Preciso conversar com ele. Tá bom. Indo nessa. Geralt, o desgraçado está indo embora com o meu dinheiro. Droga. Com o nosso dinheiro. Pega, filho da puta. Eu cuido dos outros. É sério, cara? Mas eu fico aqui pra te ajudar se você quiser. Então tá. Persiga o Duque. Cadê o palhaço? Tomara que o Zoltan fique bem ali, né? Tinha bastante anão ali, folgados. Ah, tá bom. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui, né? Achar o cara. Duque, Duque. Esse é o Duque? Tá. Você não vai sair bem dessa. Ele se foi por ali. O filho da fruta quebrou meus dentes. Duque? Não entendi nada. É melhor parar. Ah, Duque. Você, meu cara. Vai se ferrar. Tô te vendo já, meu chapa. Não adianta fugir, não. Filha da mãe. Você correu pra cá? Não, trancado. Ele desceu. Calma. Aonde que você vai, Duque? Hein? Vamos lá. Cadê o... Caramba, cadê? Mais uma descidinha aqui. Tá legal. Opa. Aqui. Uh, caramba. Aonde que eu... Continua descendo aqui? Caracoles, hein? Poxa vida. Aonde que ele foi, meu amigo? Ah, rapaz. Trancou aqui, né? Palhaço. Tá. Pode deixar que eu te pego, cara. Uma hora ou outra. Vai ter afogadores aqui? Certeza que vai ter afogadores aqui. Fogados. Duque, seu palhaço. Aqui tá aberto? Não. Falei que tinha afogadores. Opa. Toma. Eles são de nível 4, cara. Fracos demais. Tá legal. A Ard aqui. Coen. Consegui. Opa. Mais afogadores aqui. Excelente. Me acertaram. Não vai. Aqui não é Dark Souls, não. Vocês não conseguem me matar. Por mais que vocês sejam de nível baixo. Nem com quantidade, tá? Não adianta. Opa. Eu tô batendo na parede aqui, né? Toma. Rapaz. Cadê você, Duque? Filhar. Frasco. Duque, 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 Duque de Caxias. Fígado. Duque de Caxias é uma avenida que tem por aqui. Fogados. Ué. Ah, rapaz. E agora, hein? Me... Larga. Malditos afogadores. Rapaz, você foi muito ganancioso. Um bruxo lhe viria bem. Pois é. Hum, hum. Muito engraçado. Se... Se eu te der o dinheiro, você me deixa em paz? Não. Eu prefiro te matar. Não. Não. Prefiro me certificar que este seja o nosso último encontro. Que delícia, folgadas. Pegou ele? Pegou o dinheiro? Sim. Matei ele e peguei o dinheiro. E o Duque? Acabou com ele? Sim. Isso é ótimo. Resultando os meus. Qual é a sua preferência? Dinheiro ou cartas? Nunca teria conseguido sem você. Então escolha. Olha. Zero dinheiro? Não é um problema. Acho outro comprador para essas cartas rapidinho. Eu acho que eu prefiro as cartas, viu? Vou ficar com as cartas. Estou meio curioso para ver como as cartas podem me servir. Excelente. Vou levar o dinheiro para o rei dos mendigos agora. Vou surpreender o desgraçado. Beleza, Zultano. Boa sorte, Zultano. Vai lá, meu caro. Obrigado, Gerald. E lembre-se. O bagre é o rei do ponta. Tá bom, cara. Se você diz, eu não sou muito pescador, né? Então... Bom. Então eu tô achando que vou terminar o vídeo por aqui, folgados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook. Dá um joinha para dar um suporte no canal. Joinha e favorita nos mais importantes. São os que divulgam esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva para os próximos vídeos que vêm por aí. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã ou boa tarde ou uma boa noite. Dependendo do horário que você está assistindo. Até a próxima. Falou, folgados. Vamos dar uma olhadinha aqui na carta. Será que a gente pegou alguma carta para o nosso baralho? O nosso baralho que eu mais gosto é Reinos do Norte. Se não tiver... Opa! John Natalis. Tem sim. Caramba, essa carta é boa, hein? 10 de dano. Muito bom mesmo. Gostei. Beleza. Vou adicionar aqui depois. Mas enfim. Lá, dali. Música 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 Legenda Adriana Zanotto